Programa do Rivan, oferecimento, Viale Fiat no seu caminho, Francisco Tu, turismo com dedicação, Quintino Bocaiuva, centro de Castanhal e APU Motos, sua concessionária Honda na região. A partir de agora eu estou invadindo o camarim da banda Bondi do Batidão, é isso mesmo, viu? Eles estão realizando vários shows pelo Estado do Pará e a gente na sintonia desse sucesso está aqui com o Júnior e com a Raíssa. Eles vão falar um pouco mais dessa banda que é sucesso no Estado do Pará e no Brasil. Tudo bom, Júnior? Tudo bom, Rivan? Prazer estar aqui no seu programa. A galera de Castanhal, um super abraço aí. E aí, Raíssa, também a gente vê esse sucesso de vocês, esse batidão aí que está contagiando o Brasil. Graças a Deus, né? A gente também quer agradecer. É a primeira vez que o Bondi está em Castanhal e está sendo muito bem recebido. Bem próximo de Belém, da nossa cidade, mas assim, né, a primeira vez mesmo que nós estamos aqui fazendo show. Agora vamos contar um pouquinho da história da banda, né? Estou sabendo aí que já tem muito tempo aí na estrada e essa história do batidão, vocês são um pioneiro. É, porque na verdade no início era a Raíssa e Júnior, né, que nós começamos em 2004 com o Melo de Onde Você Está. Aí depois de quatro anos nós mudamos para o Bondi do Batidão, que é a primeira banda no segmento batidão, né? Agora já tem várias, mas o Bondi do Batidão foi a primeira, foi a pioneira. Isso é muito legal também, ver que tem outras pessoas levando esse trabalho pra frente, que é o nosso Melo de a nossa marca, a marca paraense, né? O Batidão é a nossa batida, é a pegada, né, é a mistura do eletro, tecnobrega, aquele melody mais gostoso antigo. A gente juntou tudo e fez o Batidão, que é a pegada que o Bondi toca, nossos sucessos, todos vêm nesse segmento. É, GD Cell foi uma música que marcou muito o Bondi porque foi a primeira batida que a gente veio inovando, né? Que eu acho que a galera lembra, assim, se fiquei aqui foi por você. Equipe GD Cell de coração, eu só quero você, agora é GD Cell. Foi a primeira batida, assim, que a gente veio inovando, né? Depois veio muitos sucessos com a Melhor Amiga, Lábios Vermelhos, mas a música que marcou mais a nossa história é o Melody Onde Você Está, que foi, né, Junho, em 2004? Fomos a primeira banda de melody a estar na Assembleia Paraense recebendo a premiação, né, Junho, no Baile dos Artistas. A primeira banda de melody era um prêmio que era concentrado só para... A MPP. A MPP, que é a música popular paraense, Salomão Rabê, Vinicão Chaves, né? E Raíssa e Júnior foi a primeira banda do segmento melody que recebeu esse prêmio do Baile dos Artistas. Eu quero agradecer a todos o maior apoio que vocês dão pra gente. Beijo pra galera do Twitter, do Facebook também. Acessem nosso site www.bondidobatidão.com.br Mandar um super abraço, um super beijo pra todo mundo que está assistindo o programa do Rivan aí, junto com o Bondi do Batidão. Bonde do Batidão